O que é o presidente da Academia de Letras do Brasil? O que é o presidente da Academia de Letras do Brasil, doutor Mário Carabajal, a quem saúdo todas as autoridades presentes. Excelentíssimo presidente regional da ALB, professor José Ribamar de Oliveira, a qual saúdo todos os presentes que aqui se encontram. Ao excelentíssimo presidente pré-tempore da Academia de Letras do Brasil, seccional Tomé Azul, senhor José Carlos Oliveira, a qual saúdo todos os acadêmicos que aqui se encontram. E o meu digno senhor, doutor Barrito, meu grande amigo, é um prazer imenso tê-lo aqui hoje, nesta noite, muito importante para nós, acadêmicos, que Tomé Azul. E demais autoridades presentes, meus senhores e minhas senhoras, neste momento eu quero dizer que Tomé Azul está dando um passo muito grande para o progresso. Porque nosso município estava se apagando cada vez mais dentro de expectativas que muitas vezes se desmoronam em momentos de decepção que muitos têm na vida, que muitos pais sofrem, pois não se dedicam muitas vezes a perseguirem naquele sonho e vai ficando pelo caminho aquela grande expectativa de vida, melhor. Então, eu tenho certeza que esta academia, ela veio assim como, nesse momento, ela surgiu como uma luz para Tomé Azul. Como realmente estamos aqui hoje, todos, eu olho para os meus colegas que hoje recebemos essa importante missão, eu olho para todos vocês, colegas acadêmicos, e tenho certeza que nós hoje iremos fazer um trabalho digno dentro deste município. Não pensem que foi fácil estarmos aqui hoje, pois quando o José Carlos chegou com o propósito de fundar a nossa academia, ele recebeu rejeição por parte de muitos aos quais foram convidados para cá, porque não deram credibilidade. Acharam que era uma coisa simples, não, isso não leva a nada, mas quando não, eu agradeço a Deus por todos vocês que estão aqui, que confiaram, que acreditaram e que apostaram que nós íamos fazer hoje este momento importante, que apesar de muitos percalços aqui, aconteceu, que não queria deixar, mas aconteceu, isso aqui é muito importante. Isso mostra que nós vamos seguir adiante. Como o professor, doutor Carabachal falou, três meses, né, começar a fazer nossas obras, daqui ao final do ano já estaríamos talvez lançando nossos livros também, porque todo mundo está incentivado aqui, com quem eu olho assim, não, eu vou começar a escrever, gente assim que já escreve, mas eu vou lançar o meu livro. Aí a gente fica naquela expectativa, gente que já escreve, gente que já... Só que não teve oportunidade de lançar, pelo trabalho incansável que fazem nesse município. A gente vê que todos trabalham, todos têm seus afazeres, são dominados muitas vezes pelo cansaço, mas esse é o momento que nós iremos seguir nessa carreira literária, artística, para desenvolver os nossos jovens, para dar conscientização ainda mais à nossa sociedade tomeaçoense. Então, nesse momento, eu quero agradecer, em nome da academia, que da grande loja maçônica que nos cedeu o espaço, que não nos cobrou nada, assim como a loja maçônica, outras pessoas que colaboraram para a realização deste evento, ao nosso prefeito municipal, que, por motivos maiores, não se encontra aqui, mas que ajudou. A gente não gosta de colocar muita questão política na nossa organização, mas muitas vezes a gente tem que recorrer, porque a gente se sente sem condições, tem que correr com as pessoas mesmo. Isso vai acontecer sempre, de vez em quando, mas para que isso não aconteça, todos nós temos que ficar fortalecidos através de diálogos, reuniões constantes, e esperamos que, quando eu marcar a reunião, todos compareçam, que eu ligar, vamos jogar no e-mail, formar uma organização realmente que vai dar orgulho ao nosso presidente nacional, que ele vai saber do nosso trabalho. Lá onde ele estiver, ele vai saber do nosso trabalho. O professor Mário Caracajal, ele vai ter, com certeza, orgulho de estar aqui hoje com muito cansaço, e eu fiz questão de estar no aeroporto para recebê-lo, porque preocupada de realmente ele não estar nesse momento, fui lá a buscá-lo no aeroporto. Então, foi um prazer imenso, com muito sacrifício a gente conseguiu, graças a Deus, só tenho a agradecer. Então, Tome Açú, é esse momento que a gente tanto esperava, é dar oportunidade a todos, a todas as pessoas, nossos alunos, nós temos que nossos alunos escrevem maravilhosamente bem, só que não tem oportunidade. Agora, através da academia, eles vão ter incentivos nossos, porque a maioria aqui, que está na cadeira aqui, de acadêmico, é professor. Então, a nossa responsabilidade agora vai dobrar ainda mais. Tenho dito.